Música Nós vamos dar início, então, a essa primeira mesa de Direito e Desenvolvimento, que é uma atividade do mestrado acadêmico em Direito e Desenvolvimento aqui da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Essas mesas vão acontecer mensalmente ao longo desse ano. É uma atividade do programa. Esse programa de mestrado tem a pretensão e tem a ambição de trazer para o Direito temas da realidade, discutir o Direito em seu contexto, no contexto de um país em desenvolvimento. Essa é a nossa agenda de pesquisa. Ao longo dessas mesas, no decorrer das próximas, nós vamos informar a vocês o calendário do mestrado, a abertura do processo seletivo. E também o tempo aqui aberto dessas mesas tem um duplo papel. O papel de debater os seus temas, mas também de manter aberto um convite para que todos aqueles interessados em fazer o mestrado aqui na escola, que conheçam a escola, conheçam os temas que nós debatemos e venham com a gente conhecer o programa e estudar aqui com a gente nesse programa de mestrado. Esse é um dos principais objetivos desse evento. E o segundo, evidentemente, é discutir os seus temas também, sendo hoje o tema dedicado à infraestrutura. A ideia é sempre a gente discutir um tema polêmico. A próxima mesa de Direito e Desenvolvimento vai ser no dia 29 de abril. O tema que a gente reservou para esse dia 29 de abril vai ser a necessidade de uma mudança constitucional. Nós convidamos para essa mesa o professor Oscar Vilhena e o professor Samuel Pessoa. Então vão ter sempre essas dinâmicas de debate sobre temas da conjuntura, temas que envolvam o direito como uma variável dos problemas do país. Para hoje, a discussão vai ser pontualmente sobre a questão de direito e infraestrutura. Nós tivemos, vocês viram, a edição da medida provisória 703, que estende a possibilidade de acordo de leniência, não só para a primeira empresa a procurar o poder público e fazer a leniência. Por trás dessa medida provisória, o contexto, o caldo de cultura, digamos, de economia política disso, é uma grave crise do setor, das empreiteiras do país, em função das investigações da Lava Jato, razão pela qual a Lava Jato aparece aqui também na nossa chamada. Então a ideia é que a gente discuta, do ponto de vista do direito e da economia, as implicações dessa crise e as suas possibilidades de saída, tendo em particular atenção à MP703. Para essa primeira mesa, nós chamamos duas das pessoas mais relevantes para esse debate. O professor Carlos Ari Sundfeld, que é o nosso professor titular de Direito Administrativo aqui da casa, e o professor Gésner Oliveira, que é professor de Economia da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas e que também já foi presidente do CAD e presidente da Sabesp. Eu não vou me alongar mais, vou dizer a vocês só que essa atividade está sendo gravada e que vocês podem assistir depois, evidentemente, e que também nós tivemos uma cobertura do jornal Nexo, que gravou com os nossos palestrantes uma modulação de entrevistas em que eles apresentam as suas posições de uma maneira bastante sintética. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra, seguindo aqui o protocolo de bancas, Carlos Ari, acho que eu vou convidar o professor Gésner, que é o nosso convidado externo para começar, se não houver problema. Obrigado, Gésner, mais uma vez. Muito obrigado, professor Mário. Para mim é uma satisfação pessoal, profissional, estar aqui na mesa com o professor Carlos Ari. Eu vou fazer uma breve apresentação inicial, peço mil desculpas pelo meu atraso, vou compensar o meu atraso falando mais rápido, e eu trouxe uma breve apresentação para tornar a exposição um pouco mais objetiva. Não sei se puder ver a projeção da apresentação que eu trouxe. Está ligando, não é? Mas, essencialmente, o que eu gostaria de falar são três pontos. Queria chamar a atenção para o pano de fundo, como o professor Mário bem assinalou, há um pano de fundo desse debate, que é a crise da política e da economia. E aqui eu vou dar algumas informações econômicas como pano de fundo desse debate. Quer dizer, essa é uma preocupação que está por trás do debate. Então, são esses três pontos, essa crise de pano de fundo, falar um pouquinho, uma rápida panorâmica de experiência internacional, de acordos, e abordar os temas que estão por atrás da medida provisória 703, e, em particular, pensar qual é o legado que a Lava Jato nos deixa e como minimizar seu custo, de um lado, mas como, sobretudo, maximizar os seus benefícios que podem ser muito grandes para o futuro. E, em particular, como não precisar mais de Lava Jato. Acho que isso seria o ideal, naturalmente. Então, falar um pouquinho dos dados básicos da situação que nós nos encontramos hoje. O Brasil apresenta uma taxa média de crescimento nos últimos 25 anos que não é brilhante. Na verdade, o nosso crescimento está aquém daquele que chegou a ser obtido em grande parte do século passado. No século passado, a gente teve, sobretudo até os anos 70, um desempenho muito impressionante. Um desempenho, entre aspas, chinês. Isso foi arrefecido. Nós tivemos uma sucessão de problemas. Quando a gente pega o período mais recente, pega os três últimos períodos presidenciais, a taxa média de crescimento aqui do Fernando Henrique é um pouco superior a 2%. Há um período melhor, que é o período Lula, com uma taxa média aqui de 4%, que coincide também com um período de vacas gordas do ponto de vista da economia internacional e do impacto sobre o Brasil. É um período de grande melhora dos termos de troca para o Brasil. O boom de commodities tem um efeito muito forte sobre a economia brasileira. e nós, apesar da oscilação que tivemos aqui na grande recessão internacional, 2008-2009, nós voltamos a crescer com maior intensidade aqui em 2010. Isso é lembrado como uma taxa bastante elevada, mas eu lembro que era a taxa média de crescimento no pós-guerra até meados dos anos 70. Como a gente crescia rapidamente no período anterior à sucessão de problemas que tivemos com a dívida externa e depois nas décadas mais recentes. E o período Dilma realmente contrasta, uma queda acentuada da média de crescimento. A gente deve fechar, digamos, se nós fecharmos, aqui a gente deve fechar até 2018, aqui, com quase zero de crescimento. Realmente é uma estagnação da economia e a gente tem todas as ilustrações do vocabulário da economia. Uma recessão, uma taxa negativa de crescimento aqui, que foi o que o então presidente Lula chamou de marolinha. Depois uma desaceleração no período, ou seja, uma redução da taxa de crescimento no período Dilma, até chegarmos a um bicampeonato da recessão, aqui em 2015 e, muito provavelmente, em 2016. Todos os dados apontam nessa direção. Nós tivemos uma redução de 3,8% já confirmada pelo IBGE em 2015 e, provavelmente, teremos uma redução entre 3% e 4% este ano. Quer dizer, desde os anos 30, nós não víamos uma queda tão acentuada do produto e, naturalmente, do produto por habitante. Quer dizer, nós estamos falando de uma queda entre 8% a 10% do PIB por habitante, que é bastante acentuado. Quer dizer, realmente é uma situação, um impacto muito forte. É esse o contexto que está por trás das discussões que nós teremos hoje aqui nessa manhã. E, naturalmente, de uma volta da pressão inflacionária, nós temos o pior dos mundos. Uma inflação de dois dígitos e recessão. Então, é realmente uma combinação muito perversa de resultados. Aqui é a meta de inflação de 4,5%. A inflação de 2015 fechou em 10,3%. Esse ano deverá fechar um pouquinho abaixo dos 10%. Teríamos um dígito de inflação apenas, aparentemente, essa é a nossa projeção. Embora, nossa projeção também é que nós teríamos dois dígitos de desemprego. Então, o que é bastante problemático. E aqui são os postos de desemprego perdidos. Isso, na verdade, foi uma coisa anunciada, porque realmente estava claro que o mercado de trabalho acusaria um forte golpe, como, de fato, infelizmente acusou em 2015. Já em 2014, isso estava claríssimo. E o desemprego aumentando rapidamente. Quer dizer, a rapidez da elevação do desemprego pode ser percebida nessa curva verde aqui, como a gente chegou a níveis relativamente baixos em termos históricos, e que, rapidamente, passamos aqui para algo aqui que se aproxima de 10% em 2016. Podendo... Isso é CAGED? Esse daqui é CAGED. Perdão. Esse daqui é a pesquisa mensal de emprego do IBGE. Não CAGED, desculpe. O CAGED é esse aqui, da perda líquida de empregos. Admissões menos demissões. E o tempo de procura de trabalho está aumentando. Então, a sensação de desemprego é mais duradoura. Isso, na economia do trabalho, é claro que isso gera um efeito de longo prazo, porque você vai perdendo qualificação da mão de obra, você, muitas vezes, transforma o desemprego cíclico em desemprego estrutural. Quer dizer, uma mão de obra é marginalizada, é lijada do mercado de trabalho. Então, são esses problemas de fundo que estão por trás da discussão. Bom, precisamos fazer algo, minimizar custos, sair da recessão. A variável chave para sair da recessão, na nossa visão, é o investimento, e não o consumo. Houve, na verdade, uma ilusão de que você poderia fazer com o consumo muito mais do que aquilo que é possível. Na verdade, melhorar a vida das pessoas e distribuir renda e riqueza, obviamente que passa pela incorporação no mercado de trabalho, mas não só, e não pode se basear nisso. Então, isso foi um problema chave. Quando a gente olha o produto interno bruto, composto pelo consumo, investimento, mais gasto do governo, mais o balanço comercial, a gente percebe como a gente pode retomar o crescimento. Não será pelo consumo, porque o desemprego está crescendo, a renda está caindo, a inflação está corroendo o poder aquisitivo das pessoas, e as pessoas estão muito endividadas. Eu considero, nem é um erro técnico estimular o consumo para sair da recessão. Eu considero uma crueldade, porque você está levando as pessoas para a falência. Não é razoável tentar estimular o consumo a qualquer custo aqui, quando a situação não permite esse estímulo. O ponto de vista do gasto do governo, também seria um suicídio aqui, aumentar gasto, porque as contas públicas estão absolutamente desajustadas, no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. Então, seria absolutamente ilusório imaginar que o gasto do governo vai aumentar. Do ponto de vista do setor externo, isso é uma boa notícia. Realmente, o setor externo está recuperando. As exportações deixaram de cair. Nós passamos de um déficit de 4 bilhões em 2014, para um provável superávit na balança comercial em 2016, de mais de 40 bilhões de dólares. Nós passamos vários anos com um dólar muito barato. Na minha opinião, artificialmente barato. A correção do dólar permite uma rápida resposta do setor externo que está ocorrendo. O que é bastante positivo que ela ocorra. Só que ela não é suficiente, como nós somos uma economia continental, o setor externo é relativamente pequeno, etc. Ela não é suficiente para, por si só, levantar a economia. O que nos leva à variável chave, na nossa visão, que é o investimento. O investimento depende de expectativas, que, por sua vez, depende do ambiente de negócios e da capacidade das empresas de vislumbrarem um futuro melhor. Se elas não vislumbram um futuro melhor, elas não vão investir. Se elas não investem, a capacidade de produção não aumenta, a renda não aumenta, o consumo não aumenta e assim por diante. Então, a variável chave aqui seria propiciar boas condições para, se não um salto, um boom de investimento, pelo menos a recuperação do investimento que tem caído fortemente no período recente. E a nossa taxa de investimento, comparando com os padrões médios, com uma amostra grande de países, nossa taxa de investimento é relativamente baixa, inferior àquela que seria necessária para um crescimento da ordem de 4% em média, 5% do PIB, o que equivaleria a um crescimento do PIB per capita de 3% a 4%. Se fosse feito de forma contínua, melhoraria a nossa situação. Nós investimos muito menos em infraestrutura, que é o grande tema da mesa de hoje, que tem sido objeto de muita discussão pela GV Direito. nós investimos pouco mais de 2% do PIB em infraestrutura, o que é muito pouco, comparativamente, vamos tomar a Índia, por exemplo, e, claro, sempre nos olhando com a China, que é mais de 8%. Mas o que chama atenção é que, quando a gente olha para trás, o Brasil já investiu mais de 5% do produto em infraestrutura. Nós já tivemos um desempenho chinês também no investimento. Nós demos saltos muito relevantes na infraestrutura, infelizmente, nas últimas décadas, por uma série de circunstâncias, não deixamos de fazê-lo. E precisamos retomar, de alguma forma, esse investimento. porque a nossa infraestrutura está muito ruim. Nós estamos na zona de rebaixamento aqui, em termos de qualidade de infraestrutura. É uma das piores em infraestrutura, sobretudo considerando a nossa diversificação do parque produtivo e assim por diante. Então, esse é o quadro geral. Uma recessão, inflação preocupante, desemprego e necessidade de recuperação de investimento. A gente precisa, de alguma forma, formular políticas que levem à melhora disso. É óbvio que o combate à corrupção é absolutamente meritório, prioritário, elogiável sobre todos os pontos de vista. Porém, nós precisamos fazer esse combate tendo em vista como ser o mais eficiente possível. Ou seja, minimizando seus custos e maximizando seus benefícios. A experiência internacional é muito clara em relação a um crescimento grande de acordos com as empresas. E esses acordos são úteis no sentido de acelerar o processo de solução dos problemas e de ressarcimento do erário e de levantamento e compilação dos dados relevantes para a investigação. Então, já há uma longa, não tão longa assim, mas já há uma jurisprudência internacional desenvolvida, uma experiência em acordos de leniência, e principalmente no antitruste americano, esses acordos foram muito bem sucedidos e acabaram disseminados pelos principais órgãos antitruste. Há uma grande ênfase nessa colaboração. E aqui há várias ilustrações nesse sentido de empresas que tiveram problemas com corrupção e selaram acordos com diferentes governos em diferentes jurisdições. Aqui a gente cita rapidamente o caso da BAI, da Siemens, que é o caso, talvez, que tenha sido mais divulgado, com elevadas multas, acordos em várias jurisdições. O caso da Total, na França, Johnson & Johnson. Enfim, há uma experiência relativamente grande no plano internacional de acordos, sempre com um aspecto, em particular nos Estados Unidos, com um aspecto que eu diria bastante pragmático. Quer dizer, como fazer rápido, como descobrir todos os ilícitos, ou pelo menos o máximo que os investigadores podem descobrir, e como permitir que o efeito sobre o mercado seja o menor possível, o prejuízo seja o menor possível. Eu acho que isso que está por trás, quando a gente pensa, e aí vou para o meu último ponto, quando a gente pensa no que nós queremos como legado da Lava Jato, o que nós gostaríamos que o Brasil melhorasse a partir da Lava Jato, e como fazer isso. Primeiro, algo que a gente tem chamado a atenção, é preciso reconhecer que, nos últimos dois anos, o episódio da Lava Jato teve um impacto sobre o desempenho da economia. Aliás, nesse ponto, eu divirjo do nosso próximo e meu grande amigo, Samuel, e nosso próximo conferencista aqui na mesa de Direito e Desenvolvimento, que diz, não, não tem efeito, não tem nenhum custo. Eu acho que tem. Tem o custo. Nós fizemos um exercício em que nós procuramos mostrar o impacto das sucessivas reduções de investimento da Petrobras e fizemos algumas hipóteses do impacto sobre as construtoras envolvidas na Lava Jato e qual foi a queda de investimento. Pegamos esse vetor de queda de investimento e utilizamos a matriz em sumo produto para chegar aos efeitos diretos, indiretos e efeito renda. Efeito direto é quando você deixa de investir. Então, vamos dizer que a Aldebrecht diminui o investimento é um efeito direto. Ao diminuir o investimento, ela deixa de contratar outras empresas que, eventualmente, podem não ter nada a ver com a Lava Jato. É um efeito indireto. As pessoas que oferem rendimentos dessas atividades têm sua renda reduzida, é o efeito renda. A soma desses três efeitos, nos vários setores da economia, utilizando a matriz em sumo produto do IBGE, nos levam a algo que pode chegar a 13,6% do PIB de queda. É bastante grande. A algo da ordem de 13,6 milhões de empregos, que também é bastante grande. E a arrecadação, massa salarial, etc. Isso significa, puxa, então a Lava Jato teve um efeito negativo. Não, a corrupção é o problema. A raiz do problema é a corrupção. Agora, o que nós discutimos é como minimizar esse custo. É claro que se a Siemens está atuando, ela faz algo ilícito, ou a Volkswagen, para pegar um caso talvez mais recente, que comete um ilícito ambiental e que afeta a saúde, etc., etc., e paga uma enorme multa, é óbvio que vai haver uma perda. Tem uma perda patrimonial. Os acionistas, as empresas vão sentir isso. Os mercados vão revelar. Bom, tudo bem. Como minimizar isso? Como minimizar? Como rapidamente isolar o problema? Falaram, bom, essa parte do problema precisa ser isolada, precisa haver punições, ressarcimento, etc., etc., mas como atenuar ao máximo os efeitos sobre aquela empresa, porque a Volkswagen é importante, é uma empresa importante em vários mercados, na Alemanha, inclusive, e principalmente, e como permitir que a empresa, saneada dos problemas e com as devidas medidas preventivas, para que eles não ocorram novamente, como ela pode operar no futuro? Eu acho que essa pergunta, a minha percepção é que, infelizmente, nós demoramos muito para fazer no Brasil. Nós temos dois anos de Lava Jato e acho que ficamos patinando nessa discussão e não tivemos, talvez porque os mecanismos institucionais não estivessem devidamente desenvolvidos, a lei anticorrupção é muito recente, a sua jurisprudência é quase que inexistente, a descoordenação entre os órgãos é muito grande, nós não tivemos a capacidade de fazer uma coisa mais rápida, com a mesma eficácia do ponto de vista de investigação, porém com efeitos mais reduzidos do ponto de vista do investimento. Então, talvez o investimento, sobretudo das empresas privadas envolvidas, não tivesse que cair tanto quanto caiu. Ainda que mudanças societárias seriam inevitáveis. Você pode ter as mudanças societárias, mas o importante é garantir o investimento e a capacidade de empregar pessoas e, sobretudo, de não desempregar milhares de pessoas que, rigorosamente, não têm nada a ver com os ilícitos que ocorreram. E que, na prática, pagam o pato também. Então, esse é o exercício que nós fizemos. E, imaginando, do ponto de vista muito simples, que quesitos nós gostaríamos para um acordo? O que é um acordo que nos parece razoável? Bom, antes de mais nada, que a prática considerada ilícita seja cessada, naturalmente. Que haja uma colaboração efetiva com a investigação, que é realmente essa... A coisa da delação premiada é fascinante nesse sentido. Quer dizer, a riqueza de detalhes... Vocês, por favor, me corrijam. Não é minha área, mas eu entendo que a riqueza... Na área antitruste, eu observo isso muito frequentemente. A riqueza de detalhes que se obtém só vem com as denúncias e com a colaboração. Porque aí você pega aquele detalhezinho, que pode até parecer anedótico, mas que tem um efeito devastador sobre a tentativa de ocultar o ilícito. O ressarcimento dos cofres públicos e dos danos. Aqui eu acho, obviamente, muito importante esse ressarcimento. Em casos de crimes ambientais, esse ressarcimento, às vezes, até quase impossível. Quanto vale a bacia do Rio Doce? Quer dizer, são valores... Às vezes, são coisas incalculáveis. Obviamente, tem metodologias para calcular, mas, digamos, a gente perde coisas que, infelizmente, não podem ser ressarcidas. Agora, de qualquer maneira, se a gente comparar o que a gente obtém de volta e aquilo que a gente perde em emprego e produção, infelizmente, é incomparável. Quer dizer, eu tinha mostrado um número anterior aqui, estou falando em 284 bilhões de reais. Quer dizer, o impacto. É um impacto muito forte, decorrente de efeitos, na verdade, intersetoriais, de efeitos multiplicadores. Se você afeta as expectativas de investimento, o que aconteceu no Brasil foi, usando a expressão em inglês, um credit crunch contra o setor de construção. Na verdade, todos os comitês de financiamento bancário, na verdade, se é uma empreiteira, mesmo que não tenha nada a ver com a Lava Jato, o crédito ficou mais difícil. Quer dizer, o custo de crédito elevou imediatamente. O impacto foi brutal. O meu ponto é que este impacto não precisa ser tão forte. Ele vai haver, mas dá para dar uma soprada. Não precisa haver uma absoluta contração do crédito para todas as empresas. Por que tem a contração do crédito? Quer dizer, não vai ter contratação de obra pública no futuro. Essa empresa tem recebimento de empresas que estão envolvidas, etc. Não vou dar crédito. Pronto. E há um efeito manada também. Ninguém dá crédito para empresas que, por alguma razão, possam ter relação com uma investigação. Então, é muito importante, do ponto de vista dos operadores do direito, dos formuladores de legislação, das autoridades, é muito importante rapidamente delimitar o problema para que os custos, que já são grandes, não sejam muito maiores do que eles precisam ser. Para que não haja um efeito sobre a sociedade muito mais drástico. E, naturalmente, daí vem o restabelecimento das condições de operação e investimento das empresas. E, em particular, aqui nesse quarto ponto, é muito importante que haja um restabelecimento das condições de concorrência. Porque, se eu falo, como houve algumas reações, houve algumas idas e vindas, o que também é ruim, mas houve idas e vindas no sentido de, bom, todos os contratos estão suspensos, vão ser revistos, essas empresas estão impedidas de participar em qualquer licitação pública, etc. Você pode até imaginar, e está previsto na Lei nº 2.549, que é a Lei de Defesa da Concorrência, está previsto, por exemplo, no caso de um cartel, uma das punições, e, em geral, que você não participe de licitações públicas. É importante que haja punições duras para que a esperança matemática de um ilícito antitruste seja negativa. Isso é importante. Porém, em determinadas circunstâncias, talvez você não queira usar esta punição. Porque, se você vai impedir uma série de empresas importantes que têm qualificação para participar de licitações públicas, significa que você vai reduzir o já reduzido leque de empresas que podem oferecer esses serviços. Consequentemente, você vai diminuir a concorrência e, portanto, aumentar os custos e os preços para o setor público. É um tiro no pé. Então, é preciso formatar a pena de forma a atingir o seu objetivo, que é um caráter naturalmente para impedir e prevenir o ilícito, porém, não de uma forma que você vai acabar prejudicando o mercado e o setor público. E, finalmente, aqui a garantia de que as empresas, no futuro, não venham cometer esses ilícitos. Aqui é bastante importante, e talvez esse... Eu diria que talvez esse seja um dos grandes benefícios que a Lava Jato traz, é que, há alguns anos atrás, quando você... E, na atividade de consultora, há alguns anos atrás, quando você falava para uma empresa que seria bom ter uma cartilha para evitar ilícitos, antitruste ou corrupção, etc. No meu caso, mais antitruste. Eu nunca trabalhei diretamente com cartilha anticorrupção, etc. Isso parecia meio que poesia. Aqueles clientes mais educados, etc., diziam, não, não, vamos pensar a respeito e tal, pau. Outros falavam, esquece que vamos para o que interessa. Hoje, são as pessoas que ligam, falam, pelo amor de Deus, que medidas eu preciso ter, o que eu preciso fazer, etc. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E deveria ser disseminado no setor público. Não poderia haver uma estatal que não tivesse um programa realmente para valer de compliance, com treinamento, treinamento regular. A gente fez, em 2008, 2009, a gente fez na Sabesp, um programa desse tipo. Que foi bom. Pena que não tinha tido a Lava Jato antes, porque a adesão e o interesse teriam sido muito maiores. mas foi bom. E é extremamente importante que várias coisas que, se você disseminar nas empresas estatais, no setor público, você elimina. E um aspecto positivo da MP703 é que ela obriga as empresas a terem esses programas para que possam se beneficiar da redução de pena prevista. Então, em síntese, eu diria que a gente precisaria realmente ter essa maximização de benefício, realmente evitar que daqui a cinco anos a gente fale, puxa, depois do mensalão, depois do petrolão, agora vamos ter o quê? Que a gente realmente seja um salto de governança. Acho que isso é um grande ganho. Agora, eu acho que o nosso desempenho nos últimos dois anos não foi bom do ponto de vista de minimização de custo. Eu acho que deveria haver uma preocupação maior com a reputação das empresas, com sinais para o mercado, sobretudo o mercado de crédito, de soluções para o futuro, de forma que você não necessariamente transforme um ilícito em uma falência e, consequentemente, destruição de empregos e de fatores produtivos. Então, esse é o ponto. Um último ponto que eu faria e que eu ouvi do debate da 703 são os incentivos que você tem para a delação. Eu ouvi muito no debate que, se você não restringe o incentivo ao primeiro que delatar, você compromete o dilema do prisioneiro. Na nossa opinião, a gente escreveu um artigo sobre isso, na nossa opinião, isso não é verdade. Na verdade, você pode desenhar os incentivos de forma a ter a colaboração do primeiro com maior incentivo e, ainda assim, haver a colaboração de outros envolvidos com menor incentivo, com uma redução menor, você mantém a corrida para ser o primeiro, porém, você obtém novas informações que podem tornar a sua investigação, inclusive, mais abrangente. se isso é verdade no antitruste, e na prática no antitruste funciona dessa forma, porque na legislação, embora, na 12.549, embora só o primeiro obtenha redução no acordo de leniência, existe o termo de cessação que funciona como incentivo ao segundo, você pode obter redução de pena lá. Então, na prática, funciona já assim no antitruste. para a corrupção, e aqui um palpite de um tecnocrata, economista, etc., me parece que a natureza da investigação da corrupção, inclusive, como ela não necessariamente envolve tanto conluio, tanta coordenação, quer dizer, ela tem menos o aspecto do acordo dos comparsas que estão em celas diferentes, e, digamos, a o que os outros podem acrescer, parece um conjunto, inclusive, muito maior de fatos. Então, haverá fatos que o primeiro que delatou delatará fatos que não necessariamente guardam relação com outros fatos que o segundo, o terceiro, o quarto, etc., etc., vão delatar. Como, aliás, as várias fases da Lava Jato têm demonstrado de maneira muito clara. Então, esse artigo, depois eu submeto a vocês, ele coloca as condições, sobre que condições aqui o... aqui, sobre que condições, supondo duas empresas, a empresa A e a empresa B, aqui são os resultados que elas obtêm, aqui é sobre que condições nós teríamos uma situação de delata-delata, que é a situação que a autoridade quer, que é um equilíbrio não cooperativo entre os criminosos, e que leva a uma situação, nesse caso específico, se essas condições forem atendidas, a gente tem aqui um equilíbrio de neste não cooperativo com a delação tal qual a autoridade gostaria de obter. E nós acreditamos que isso não é violado na essência, na medida provisória 703, relembrando e agradecendo muito a atenção e novamente reiterando o meu pedido de desculpas pelo atraso, eu acho que a gente, digamos, no Brasil, a gente precisa ser mais cuidadoso com os custos, então o custo do desemprego tem sido muito alto e infelizmente será no mínimo nos próximos 12 a 18 meses, acho que a experiência internacional é muito ilustrativa acerca dos acordos e acho que nós poderíamos trabalhar mais na minimização de custos e sobretudo em prevenir para o futuro com os programas de compliance. Obrigado, Mario. Obrigado. 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 Obrigado, professor Gessner. Passar a palavra ao professor Carlos Ari. Bom dia a todos. Bom dia, Gessner. Bom dia, Mario. Bom dia, meus colegas Luciana Gross e Mariana Parjeller. São todos colegas do Programa de Mestrado em Direito e Desenvolvimento. Estamos, então, tentando apanhar com a colaboração do nosso colega professor Gessner esse tema que é um tema fundamental e que provoca bastante polêmica. A exposição do professor Gessner facilita muito o nosso debate sobre a solução da medida provisória porque ele já colocou os pressupostos sobre os quais estamos todos de acordo. Só introduzir alguma informação jurídica para que nós possamos, então, discutir um pouco qual é a solução que a medida provisória trouxe e se ela é, de fato, uma solução. Qual é a questão que a medida provisória tenta enfrentar? É um problema criado pelas características da nossa legislação sobre punição de infrações praticadas em contratos públicos, em contratos administrativos. Nós temos muitas normas a respeito de contratação, são normas de licitação, são muitas leis, que têm regras sobre sanção, a principal delas é a famosa lei 8666 de 93, que prevê lá no seu final algumas sanções aplicáveis àqueles que cometam infrações graves. Uma das sanções é a inidoneidade, declaração de inidoneidade, que proíbe a empresa punida de contratar com a administração pública até que ela seja readmitida no mercado público e há também uma pena menos grave que é a de suspensão do direito de licitar. Também se prevê multa, embora não esteja estabelecido qual é o valor, isso é remetido para os regulamentos ou os contratos. Isso é mais ou menos o resumo da lei 8666 do ponto de vista das sanções aplicáveis. Quem aplica? A administração pública. Então, é uma aplicação administrativa de sanção, é sanção administrativa por processo administrativo. A par disso, nós temos a lei da improbidade. A lei da improbidade é por uma responsabilização judicial dos mesmos fatos, isso aí, irregularidades cometidas em contratos públicos. E as sanções aplicáveis são várias, uma delas é a proibição de contratar com o poder público. Então, é decisão judicial, o maior ator, o autor da ação de improbidade é sempre o Ministério Público, e há uma lista de sanções aplicáveis, na técnica que o Ministério Público tem adotado, ele propõe a aplicação de todas as sanções, e o juiz depois, no final de um debate um pouco confuso, porque é muito difícil fazer um debate racional quando uma parte pede a aplicação de todas as sanções, o juiz tenta modular isto. Claro que a sanção mais grave é a proibição do direito de contratar com a administração pública para aquelas empresas que vivem de contratar com a administração pública ou exclusivamente, que são muitas, grande parte do mercado público, é atendido por empresas que apenas contratam o poder público ou muito marginalmente contratam com o setor privado, mas há empresas hoje grandes, importantes, inclusive algumas envolvidas na Lava Jato, que trabalham significativamente no mercado privado, no entanto, a participação no seu faturamento do mercado público é muito intensa. Então, claro que essa sanção de proibição de contratar com o poder público é muito grave mesmo para essas empresas que têm uma atuação menor. A diferença entre a responsabilização administrativa e a responsabilização judicial está basicamente no fato de que os efeitos da sanção de proibição de contratar na ação de improbidade só vão ocorrer depois de transitar em julgada a sentença, o que faz com que a consequência de uma eventual infração que se comece a investigar demore muito tempo, muito tempo. Na esfera administrativa é diferente, o processo administrativo pode terminar muito rapidamente a não ser que no curso do processo administrativo o investigado consiga suspender o processo administrativo por meio de ações judiciais. O que não tem sido comum de modo que o grande risco imediato que as empresas envolvidas na operação Lava Jato por exemplo temem é a aplicação da sanção pela administração pública, essa sanção de proibição de contratar. Na ação de improbidade, além desta sanção de proibição de contratar, também se aplica a multa, a multa é aplicável, a lei prevê multa, assim como na lei 866 também. E além destas duas coisas que são sanções no sentido mais estrito, a lei da improbidade permite que o juiz condene a empresa punida a ressarcir os danos, porque uma coisa é condenar a uma multa, é uma punição, outra coisa é ressarcir os prejuízos. Então, são coisas diferentes. A potencialidade da ação de improbidade é maior no longo prazo, porque ela pode envolver não só a proibição de contratar e a multa, mas também a responsabilização no próprio processo, coisa que a administração pública, no simples processo administrativo, não consegue fazer. Além disso, existe a possibilidade do Tribunal de Contas examinar a legalidade das condutas das empresas de contrato do poder público e aplicar sanções. Uma das sanções mais importantes é a proibição de contratar com a administração pública. O Tribunal de Contas tem uma competência autônoma, portanto, será uma responsabilização, vamos chamar aqui por um neologismo, uma responsabilização de contas. Então, nós temos uma responsabilização administrativa, uma responsabilização judicial e uma responsabilização de conta. Em quaisquer desses campos é possível haver aplicação da sanção de proibição de contratar. No âmbito da Corte de Contas, também se aplicam multas e também se vem discutindo a questão da responsabilidade, embora seja certo que o Tribunal de Contas, apesar do nome tribunal, não tem poder judicial, não pode condenar a responsabilização, mas ele, muitas vezes, exige que a administração pública cobre do contratado uma indenização por algo que é o valor do prejuízo que ele, Tribunal de Contas, considera ter ocorrido. Bem, como percebem, é um sistema que faz conviverem autoridades diferentes, na verdade, poderes diferentes, o Tribunal de Contas não é um poder, mas é completamente autônomo, com processos diferentes, com sanções que são paralelas, na legislação isso é tido como paralelo, uma não exclui a outra, a incidência de uma não elimina a outra e por aí vai. Bem, mas isso eu poderia ir complicando mais e eu vou só complicar com mais um ponto. Parte das infrações em matéria de contratação administrativa, inclusive no caso da Lava Jato, isso está em pauta, envolve ao mesmo tempo infração a legislação da concorrência e aí suscita-se a competência das autoridades antitruste, inclusive do CAD, que tem a possibilidade de aplicar sanções bastante graves que vão mais ou menos na mesma linha, embora, evidentemente, ele não possa condenar, não tem um poder de condenar a responsabilização, mas tem, enfim, a possibilidade de aplicar multa, sanção grave e o CAD tem exercido com uma certa criatividade os poderes que a legislação lhe dá para reagir contra as infrações por medidas, digamos, corretivas bastante intensas, que têm se tornado mais agudos nos últimos tempos. Então, nós temos a convivência, portanto, naquilo que é, talvez, a infração mais comum nas contratações públicas e muitas delas que estão aqui sob investigação, nós temos a concorrência de quatro autoridades, quatro sistemas diferentes, podendo levar todas elas a sanções complexas. Uma nota de rodapé, uma averbação, digamos assim, importante é de que, em paralelo a tudo isso, as infrações cometidas podem importar em, também, ao mesmo tempo, infração penal. E aí, suscita-se a competência da justiça penal, que, obviamente, não é uma justiça exercida em relação às empresas, mas sobre as pessoas físicas envolvidas, mas que acabam envolvendo uma investigação a respeito do comportamento das empresas. Então, este é o complexo muito sintetizado dos sistemas existentes para punir. Qual é o problema que isso pode gerar? É a descoordenação completa, como disse o professor Gézio, muito corretamente. E essa descoordenação vem, inclusive, do modo como essa legislação foi construída. A legislação antitrus foi construída em paralelo. Não tem nada a ver com o resto. Ninguém pensou no problema da articulação dessa legislação com a legislação de responsabilização administrativa. A legislação de contratação pública, a Lei 8666, foi feita a partir do choque de dois lobbies, um mais forte e outro mais fraco. O mais forte é o das próprias empreiteiras, que foram os grandes atores no processo legislativo do surgimento dessa lei. Isso explica, inclusive, o caráter muito aberto, uma coisa muito abstrata, pouco detalhada, da parte que trata de sanções. No fundo, sendo bem honesto, eram sanções muito terríveis, mas de aplicabilidade muito difícil na forma como foi construída. O outro lobby, bem sucedido na construção da Lei 8666, dos tribunais de contas, que conseguiram introduzir para si algumas possibilidades, mas não nessa matéria de sanções administrativas na lei de contratações públicas. A lei do Tribunal de Contas, que deu poderes para o Tribunal de Contas, inclusive, aplicar a sanção de proibição de contratar, resulta de uma pressão forte do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União foi o grande ator na construção do projeto de lei e na pressão sobre o poder legislativo para sua aprovação. O poder executivo ficou muito alheio a isso. Então, mais recentemente, foi editada a chamada Lei Anticorrupção, que apenas complica mais o sistema, criando uma segunda responsabilização administrativa em paralelo. E este caso da legislação anticorrupção, quer dizer, um sistema de responsabilização administrativa em paralelo, acabou surgindo por lobes, sobretudo, da Controladoria Geral da União, que buscava aumentar a sua possibilidade de punir ou investigar, fazer processos e punir infrações na esfera administrativa, sobretudo federal. Então, nós temos uma legislação que foi feita a partir de impulsos dos interessados ou órgãos de controle diferentes ou as próprias empresas interessadas no mercado e, obviamente, o problema da coordenação passou muitíssimo longe. A lei anticorrupção surgiu recentemente e, além de criar mais um conjunto de normas para definir infrações e prever novamente sanções, que são as mesmas que eu já relatei, as sanções administrativas da lei anticorrupção são parecidas. O que ela fez foi introduzir uma novidade, o acordo de leniência, para que a administração pública pudesse, por meio de acordo, solucionar um problema surgido de irregularidade de investigações de uma maneira que permitisse a ampliação das investigações e da punição. Na lei anticorrupção, que introduz o acordo de leniência para as contratações públicas em geral, em matéria de responsabilização administrativa, o acordo de leniência surgiu na lei anticorrupção para servir como uma maneira de evitar a aplicação na forma como tinha sido concebido da responsabilização administrativa, só administrativa. Bem, qual é o sentido do acordo de leniência na lei anticorrupção original, há dois anos atrás, três anos atrás? Se tratava de uma colaboração premiada. O que se imaginou era incentivar, facilitar as investigações e incentivar a delação, para usar a expressão que está na moto, e fazendo-se um acordo para premiar, para compensar aquela empresa que fizesse uma delação, que contasse fatos que levassem à ampliação dos elementos de investigação. Assim surgiu. Então, agora, vamos falar duas palavrinhas sobre acordos. Tem sido um debate muito forte nos últimos anos, em vários âmbitos da administração pública, o Cade é um deles, mas nos órgãos antitruste, não só no Brasil, mas nos vários lugares do mundo, mas também fora deles, no âmbito da regulação e no âmbito da responsabilização administrativa, o debate sobre o uso de acordos. E estes acordos são uma experiência relativamente recente, a legislação ainda é pouca, ela é singela, mas nós podemos explicar esses acordos na experiência que já existe, inclusive, no Brasil, com duas figuras completamente diferentes. uma coisa é a colaboração premiada, quer dizer, o acordo para a colaboração premiada. É o acordo de leniência na lei anticorrupção quando ela surgiu. Outra coisa é o acordo substitutivo da sanção e do processo. Outra coisa. Isso tem sido usado, por exemplo, pelas agências reguladoras. A Anatel, por exemplo, está trabalhando sobre esse tema por conta do imenso passivo de sanções administrativas aplicadas a concessionárias, por ela própria, a Anatel, por razões que têm nada a ver com corrupção, têm a ver com suposto descumprimento de obrigações regulatórias, geraram uma confusão processual monstruosa, uma grande judicialização, passivos imensos, etc. Então, o que se tem buscado são acordos substitutivos. Qual é a diferença? Esses acordos substitutivos não exigem colaboração para investigação de outras irregularidades. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que se quer é terminar os processos mais rapidamente, substituindo aquilo que seria o processo por um acordo e substituindo as consequências que viriam do processo administrativo por consequências que são negociadas. Negociadas levando em conta as vantagens e desvantagens de cada parte numa situação como essa. A administração pública resolve a questão do seu crédito para pegar a parte mais objetiva que é dinheiro, imediatamente, ao invés de constituir um direito de cobrar bilhões daqui a 600 anos uma empresa que provavelmente estará quebrada. Então, isso é um acordo substitutivo. Não tem nada a ver com a delação premiada ou com o acordo de leniência que tem esse sentido na lei chamada anticorrupção em que isso surgiu para resolver o problema da responsabilização administrativa. Pois bem, qual é a questão que agora a Lava Jato nos coloca muito presentemente? é que o acordo de leniência aqui da lei anticorrupção ele é bom para incentivar a investigação, ele é bom, é importante que exista esse tipo de coisa, nós não podemos comprometer isso porque pode ser muito grave para o país, então nós temos que manter o sistema de colaboração premiada na responsabilização administrativa, mas não existe, a lei anticorrupção não previu, um acordo substitutivo, não existe, e como o professor Gerdes mencionou, é importante que exista, é importante que exista, não faz sentido nós jogarmos a solução de um problema surgido para o futuro aumentando os problemas para o país, para as empresas, para os acionistas, para os trabalhadores se nós podemos resolver antes, mas isso não existe na legislação, então seria boa a ideia nós criarmos regras adequadas para acordos substitutivos, que não são delação, não são, agora vou usar a expressão técnica aqui, que é o da legislação, não são acordos de leniência da lei anticorrupção, são outra coisa, é importante nós fazermos isso, só que nós precisamos fazer de maneira adequada, e essa maneira adequada envolve duas coisas que têm sido muito debatidas a respeito do regime jurídico adequado para os acordos substitutivos, no âmbito regulatório isso tem sido muito debatido, é preciso de duas coisas, é preciso que as regras sobre o acordo permitam que o acordo seja uma solução legítima, é preciso garantir a legitimidade disso, e em segundo lugar é preciso dar segurança jurídica, ninguém faz acordo para piorar a sua situação de segurança, bem, um dos problemas do acordo de delação ou acordo de leniência previsto na lei anticorrupção é que ele sequer ajuda a investigação, por que que não ajuda? Porque como não se oferece segurança jurídica para quem delatar, quer dizer, para a empresa que fizer o acordo de leniência e ajudar na investigação, ele não tem segurança jurídica, segurança jurídica em relação a quê? De que tendo feito um acordo com a administração pública, resolvido por uma responsabilização administrativa, ele não vai ter a responsabilização judicial? Não tem essa, não está previsto na lei, ninguém tratou, como ele não tem esta segurança, e provavelmente não terá mesmo, porque se ele confessa na esfera administrativa irregularidades, ele já deu os elementos para a sua punição judicial, o acordo de leniência é inviável, porque não oferece segurança jurídica, ainda que, do ponto de vista da legitimidade, ele estivesse razoavelmente bem colocado aqui, porque se exigia colaboração com a investigação, essa coisa toda, não havia dúvida sobre isso, o problema, desde o início da lei anticorrupção, é que não oferecia segurança jurídica para o acordo de leniência, e, segundo, não tratava, absolutamente não tratava de acordo substitutivo. Bom, o que aconteceu? Na tentativa de melhorar o regime dessa medida provisória, se construiu uma solução, a meu ver, claramente ilegítima, quer dizer, é inaceitável do ponto de vista da legitimidade, e não me parece difícil de mostrar porque eu acho, porque eu tenho essa opinião crítica em relação à medida provisória, e, por isso, isso é incapaz de prover segurança jurídica, isso aqui não solucionará o problema. Por que falta a legitimidade? A legitimidade está baseada em duas coisas, no lado substantivo, quer dizer, você tem uma solução razoável, uma troca razoável, e esse é o grande debate, qual é a troca razoável, e, segundo, você tem um sistema de deliberação que envolve as instituições que têm competências na matéria. E aqui é um problema complexo, porque nós temos que coordenar Tribunal de Contas, CAD, Ministério Público, Poder Judiciário e Administração Pública, certo? São as instituições envolvidas nisso. O que a medida provisória procurou fazer? Para sintetizar, dar um bypass geral, atribuir à Administração Pública o poder de fazer um acordo, que, na verdade, é um acordo substitutivo, dando um bypass em todas as outras instituições. Para sintetizar, depois podemos ver os detalhes, mas este é o resumo. Para facilitar, e a justificativa é que é muito difícil coordenar toda essa gente, pode existir resistência excessiva, indevida, por exemplo, o Ministério Público andou participando das negociações com a CGU, com várias das empresas que propuseram acordos, e muitas acusações feitas contra o Ministério Público estão sendo intransigentes. O Ministério Público dizia bem pela transigência do lado de lá, vocês não querem colaborar, na verdade. Aí é uma dúvida sobre quem tem razão. Não tem razão, mas que mostra dificuldade de fazer esse tipo de coordenação. Não é simples, não é realmente simples, é complexo. Mas a lei não procura criar um sistema para superar os impasses, simplesmente faz um bypass. se prevê que o Cade pode colaborar, ele não é obrigado a participar, e o acordo é vinculativo para isso. Justamente o Cade, que é o órgão mais autônomo, aquele que é mais isento, mais confiável, ele é colocado de lado, ele pode colaborar, mas a sua participação não é obrigatória. Então, vejamos que é algo complexo do ponto de vista da legitimidade. O Tribunal de Contas, ele não participa, ele é comunicado ao final, e ele pode simplesmente discutir o valor da indenização, mas não a troca que foi feita da sanção de proibição de contratar por uma multa. Não lhe cabe discutir, é isso que está sendo a medida provisória. É óbvio que o Tribunal de Contas reagiu violentamente contra. E a medida provisória, embora tenha uma certa ambiguidade, prevê a possibilidade do Ministério Público participar, mas não a exige, e prevê que, feito o acordo, a sanção de proibição de contratar não é mais aplicável, não se aplica mais a ela, o que permite a interpretação de que não é aplicável sequer na esfera judicial. Então, se o Ministério Público não participa, processos para responsabilização judicial podem existir, mas a medida provisória foi escrita de tal modo que a interpretação mais razoável, a meu ver, é de que, feito o acordo, o processo judicial pode continuar, mas não para aplicar a sanção de proibição de contratar. Por exemplo, uma ação de improbidade continuaria para haver a questão da responsabilização, mas não poderia levar a essa sanção. Então, é um bypass. Isto não é uma solução institucionalmente legítima para uma questão complexa como essa. Do ponto de vista, para terminar aqui, professor Jomário, para terminar aqui, a outra dificuldade, é que, do ponto de vista substantivo, a troca, ela é uma troca simplória demais para dizer o mínimo. Veja lá o que diz a medida provisória. O acordo isentará a empresa da sanção de proibição de contratar. Não existe outra hipótese. Não existe acordo para diminuir, para mitigar a sanção de proibição de contratar. Isentará. O acordo só se faz isentando. Isto não faz sentido. é preciso dar às autoridades a possibilidade de mitigar, mas não é possível que a lei seja mudada para prever que qualquer acordo isenta. É óbvio que isto foi feito para proteger as autoridades iniciativas. Eu entendo, porque elas não têm que justificar a isenção. Ela é automática e é difícil justificar, sobretudo, quando existe conflito institucional. foi para tornar mais fácil a decisão das autoridades iniciativas, mas isso compromete a questão da legitimidade substancial. Não faz sentido. Por que razão? A empresa deve ser isentada. Eventualmente, deve haver. É uma mitigação. Segundo ponto, se a questão é de acordo substitutivo, vamos tentar resolver mais rápido para que não se destrua valor etc. Não faz sentido isentar e aplicar só a multa no limite da lei anticorrupção, que foi isso que a medida provisória estabeleceu. Ora, a multa é uma das sanções aplicáveis? Já existe. Limita-se o valor da multa à da lei anticorrupção, tira-se as outras multas aplicáveis em função das outras leis, diminui o valor da multa potencialmente aplicável e não se exige compensação nenhuma pela isenção da proibição de contratar. É de uma... Isso é um exagero, é uma coisa... É óbvio que o Ministério Público ia reagir. Solução ilegítima, senão não dá para sustentar uma coisa desse... Claro que, em algum caso excepcional, é possível que seja uma solução adequada, mas isso é uma solução exagerada, não pode gerar segurança jurídica ou uma coisa desse tipo. E mais, para terminar agora totalmente. Uma das questões fundamentais é proteger a empresa, permitir que ela continue funcionando e uma das medidas para fazer isso é permitir que, por acordo ou mesmo sem acordo, a responsabilidade ou a incidência da consequência da punição incida sobre os acionistas e não sobre a empresa. Ora, por que que... Este é o caminho para acordos substitutivos que, inclusive, resolve o problema imediatamente. Surge uma questão, fazemos um acordo, a empresa não sofrerá punição em hipótese nenhuma. Ela pode continuar recebendo crédito, ela pode continuar funcionando, etc. Só que o valor das ações dos acionistas obviamente será afetado. Isso vai incidir sobre o valor que a empresa tem para os acionistas. Isso é uma troca legítima. Ninguém cogitou absolutamente nada disso. Quer dizer, é uma medida provisória que surge de modo muito simplista para facilitar acordos, por simplesmente fazendo algo que é uma anistia em troca do pagamento da multa, que é uma das sanções hoje aplicadas, no contexto gravíssimo como é da Lava Jato. Não há a menor chance de isso gerar segurança jurídica. Não tem a menor chance. Não vai desaparecer o Ministério Público, não vai desaparecer o Poder Judiciário, não vai desaparecer o Tribunal de Contas. Não vão ser extintos. Essa é a questão. Nós somos de segurança jurídica, nós somos de legítima, e essa medida provisória não consegue fazer isso. As intenções são simpáticas, nós estamos de acordo com elas, mas ela não consegue fazer isso. Então, mais uma vez, talvez, o que tenha acontecido é que a solução para o problema, em vez de uma visão mais global, vem a partir das demandas das próprias pessoas envolvidas, que, claro, ficam propondo lá suas soluções, mas é preciso pensar em soluções, digamos, que sejam capazes de obter consenso pela legitimidade que elas têm. É isso, dizendo sempre com a linguagem que o professor Mário nos incomodou para provocar debate, que é incisivamente, que me fazem ver nessa medida provisória não uma ajuda, mas um... com justificativas simpáticas com as quais todos nós concordamos, mas um prejuízo. Na verdade, ela impede a solução da questão de maneira razoável. Não é adequada a modificação que se fez ainda que nós concordemos que o acordo é um bom caminho para a solução desse tipo de problema. Não precisam ser acordos com regras razoáveis. É isso. Primeiro, para o professor Gessner, que a sua tese aqui, Gessner, que me parece bastante interessante é a seguinte. O primeiro a delatar é a discussão da primeira delação ou não. O que está por trás disso é onde está o equilíbrio cooperativo e onde está a questão competitiva. Quando a gente pensa no cartel, faz sentido ser o primeiro porque a cooperação que eu estou quebrando é a cooperação do cartel. Então, se todo mundo puder delatar a qualquer momento, não tem o porquê de ter a delação. Mas a estabilidade da cooperação é o cartel. Supostamente, na questão de corrupção, há sucessivos acordos cooperativos ou equilíbrios cooperativos simultâneos. Então, não é um único equilíbrio cooperativo, são vários. São várias situações de corrupção em que o equilíbrio cooperativo não é entre as empresas necessariamente, mas entre a empresa e o agente público. Então, se todas elas delatarem os seus respectivos acordos, a gente não está violando a lógica do dilema de prisioneiro, porque são sucessivos dilemas de prisioneiros estabelecidos entre empresas e agentes públicos. Pelo menos assim eu entendi o seu argumento. mas a minha provocação a você é se nesse caso em particular isso acontece. Se nesse caso da Lava Jato a gente tem essa situação hipotética de termos sucessivos equilíbrios cooperativos e não um grande equilíbrio cooperativo em que as empresas estejam amarradas e, portanto, ao estimular que todas possam delatar, se isso não vai, na verdade, jogar contra o dilema se a gente vai chegar na situação do quarto quadrante ali que você colocou. E, para o Carlos Ari, entendi a sua questão, Carlos, ele da seguinte maneira. Você não disse isso, mas eu li assim. Uma possibilidade seria nós trocarmos essa tentativa da leniência sucessiva por acordos substitutivos. Seria mais legítimo aplicar uma solução a Anatel no procedimento do CGU. Mas a minha pergunta é se a gente não joga, não tem um efeito de que os acordos substitutivos minem a possibilidade da leniência. No CAD, isso foi um problemaço entre os acordos de cessação e a leniência. Uma época chegou a ter uma disputa grande entre a SDE e o próprio CAD, porque, se a gente começa a favorecer demais, supostamente, pelos acordos substitutivos, ninguém vai delatar também. Eu falo, eu não vou delatar nada, no limite eu faço um acordo substitutivo e salvo a minha empresa. A lógica, o importante aqui da leniência me parece ser a troca, quer dizer, eu vou te pegar, se você não delatar ninguém, eu vou te pegar. Agora, se você delatar, você também tem um benefício. Se a gente cria dois caminhos paralelos, talvez a gente tire vigor do primeiro, não é uma pergunta. bom dia. Bom dia, eu queria fazer uma pergunta para o Gessner. Na sua apresentação, você mencionou a questão de investimento para tentar tirar o país da crise e mencionou o investimento na infraestrutura. Eu queria saber se esse investimento é necessariamente externo ou se pode vir interno também, pensando na perspectiva do BNDES e que o BNDES poderia exigir mais dos contratantes como compliance das empresas que estão contratando, como garantias contratuais mais seguras e se esse investimento pode vir do BNDES para tentar tirar o país da crise. Bom dia. Minha pergunta para o professor Carlos Ari. O professor Gessner mencionou a questão do investimento, quanto ela é importante. Até o próprio BID, ele estipula uma taxa entre 4,5% a 5% de investimento como um parâmetro ótimo em termos de infraestrutura. E o Brasil ainda tem a questão do gargalo, o quanto isso afeta a competitividade do país. O que me chama muita atenção é o projeto que você coordenou na época com o ministro Levy da PPP+. E algo que, talvez um aspecto crítico em relação à segurança jurídica é que uma das propostas seria a criação de uma estatal de forma que ela fizesse a coordenação desses projetos, ainda que tenha alguma resistência na utilização de PPPs no âmbito federal, mas a coordenação desses projetos por meio dessa estatal. Isso sobre o aspecto da segurança jurídica, pensando nos investidores, qual o grau de segurança, na verdade, quando você passa a criar uma estatal? Porque tem até o receio das agências reguladoras quando você coloca um dirigente, aquele dirigente interino. de certa maneira já desequilibra essa relação de segurança com o investidor. Então, essa é a pergunta em relação ao PPP+. é uma pergunta para os dois professores. Meu nome é Lucas Campos. A minha área de interesse é prevenção à compulsão, nem tanto ao combate. O professor mencionou, o professor Gessner mencionou a questão das medidas Doravante. Eu acho que o estrago já está feito, a conta é para ser feita, mais ou menos o que acontece no caso de Mariana. Vamos analisar quanto custa isso e quanto nós vamos atribuir de conta para cada qual. Bem, o Brasil não faz a sua tarefa, mas os estrangeiros o fazem. O Banco Mundial recentemente já veio com uma ordem que todos os contratos que fossem celebrados no Brasil, mais especificamente o governo do Estado de São Paulo, de que todos os contratos que viessem a ser celebrados com a intenção de financiamento pelo Banco Mundial exigisse ou trouxessem a exigência já no edital de medidas de compliance. Ponto. É um jogo que nós não dominamos. Eu gostaria que o professor Gessner tratasse sobre isso, já lançando isso como um custo, porque isso já pode ser considerado como um custo para futuras contratações que pretendem ter financiamento ou, de alguma maneira, buscar a bancabilidade de entes internacionais. Eu acho que não há mais escolha. Não é uma questão de escolha. Professor Carlos Ari, é interessante a abordagem do senhor com relação aos diversos aspectos que uma determinada conduta deita na realidade jurídica. Então, as consequências são diversas. E é difícil de manejá-las. É difícil... A gente sabe muito bem como é colocar o Ministério Público sentado com um controlador, sentado com um ente, por exemplo, do Tribunal de Contas, cada qual tem até, vamos dizer, a sua vaidade para o exercício de sua própria competência e os esforços que eles fazem para prevalecer um sobre o outro. Mas, lembrando a realidade norte-americana, lá existe muita competição entre reguladores e fiscalizadores. Você tem um determinado ato, vamos falar de mercado de capitais, talvez o professor Mário seja mais competente para adentrar em um tema como este, mas um determinado ato tem sete, dez, dezessete agências reguladoras ou órgãos fiscalizadores e aquele sujeito tem que lidar com todos estes, aquele agente econômico tem que lidar com todos esses reflexos. Eu não sei até que ponto, professor, em alguma certa crítica, porque já tem uma sugestão, por exemplo, do professor Gilberto Bercovitch de alguma engenhosidade de como colocar tudo isso no mesmo balaio. Isso é proveitoso? Isso desestimula a conduta daquele que é o violador? Ou seja, eu tenho que olhar para a violação. Eu não sei até que ponto não punir também não desestimula condutas futuras. Então, tem essa discussão da Anatel. Estou com um gigantesco passivo, agora eu não tenho o que fazer. Mas por quê? Porque não houve enforcement na primeira rodada. Talvez. Talvez esse seja o erro. gostaria dessas considerações sobre isso, professor. Obrigado, professor Mário, pela primeira questão do dilema do prisioneiro. Eu dividiria em dois pontos. Primeiro, só pensando no estímulo ao primeiro versus o estímulo aos demais. Se você estabelecer um incentivo forte para o primeiro relativamente aos demais, continuará a corrida pela disputa da senha. Como as autoridades falam, quem se inscreve primeiro para delatar. É claro, você precisa dosar bem. Você dá um estímulo forte. Quem delatar primeiro, zero de punição, etc. Então, a tendência de delação é grande sem zerar para os demais. eu acho que você ainda pode ter adições interessantes. Isso, pensando em todos os casos, em particular no adtrust. Eu tenho visto as empresas fazerem leniência e fazerem cessação. Tem funcionado simultaneamente os dois. Eu acho que se for bem ajustado, eu acho que a gente pode alinhar os incentivos. mas esse é um tema bem interessante que eu acho que até merece depois um aprofundamento de pesquisa bem bacana. A segunda parte, eu viria corrupção versus antitrust. O professor Fernando enfatiza muito esse ponto. É uma pena que ele chegou porque vai me cobrar royalties. Na corrupção, a colaboração abrangente é até melhor, é até mais importante. quer dizer, você teria mais dados a serem coletados. Embora, daí a pergunta do professor Amário é interessante, nesse caso específico da Lava Jato, você teve uma, aparentemente, teve uma combinação dos dois ilícitos, tanto aspectos de conluio quanto aspectos de corrupção. Obviamente, é um comentário de quem acompanha externamente, não tem acesso às informações dos autos. Mas, em qualquer hipótese, eu acho que me parece que a MP 703 não elimina o estímulo a delação. Isso que me pareceu, eu ouvi até do meu amigo e colega do Cleveland escrever um artigo assinalando isso, eu não concordo. Acho que não... E a gente procurou demonstrar matematicamente que não se verifica isso. Também ouvi em diferentes debates. Então, eu acho que... E aí, indo um pouco até para as observações do professor Carlos Ari, eu acho que há vários aspectos que podem ser aprimorados na MP 703, na sua transformação em lei de conversão, se vier a ser aprovada. Talvez uma dosagem possa ser melhorada, mas eu acho que não há um vício, não há um grande problema do lado do incentivo à delação. O segundo aspecto, eu não sei qual o nome do nosso colega que perguntou sobre o BNDES. João, muito interessante a pergunta, assim como o Banco Mundial, o BID, etc., colocam quesitos importantes na área de compliance, eu acho que seria muito importante que o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, etc., colocassem esses quesitos e adotassem eles mesmos programas de compliance muito severos. Eu diria o seguinte, todas as estatais, todas as entidades estatais deveriam realmente mergulhar fundo nesse aspecto. Eu acho que a gente está atrasado, isso deveria já ter sido feito 20 anos atrás, mas depois da Lava Jato, então deveria ser uma coisa muito intensificada. Houve mudanças, houve mudanças de governança na Petrobras, etc., ainda me parecem tímidas frente à gravidade do problema, mas, de qualquer maneira, houve alguns avanços que eu preciso reconhecer, acho que seria muito interessante. O Lucas Campos colocou questões extremamente interessantes associadas a medidas de compliance nos editais, que já estabelecessem, naturalmente, isso coloca quesitos adicionais, mas eu acho que o custo de observar esses quesitos me parece que é altamente compensado. realmente, se você colocar editais realmente rigorosos nesse sentido, eu acho que a gente ganha muito em termos de transparência, lisura dos procedimentos e cultura das empresas. A verdade é que o impacto sobre a cultura das empresas já está sendo grande. Eu acho que, se nós acentuarmos isso, realmente fizemos o dever de casa, eu acho que, em alguns anos, a gente vai ter uma outra realidade, um outro quadro no país. Mas essas observações, eu ia realmente pedir licença até, eu tinha comentado com o professor Fernando, eu vou ter que voar aqui, mas agradeço muito a oportunidade de participar dessa mesa. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, José. Começar pela provocação interessante do Lucas, não punir pode ser incentivo à violação futura. É verdade, e é por isso que todo o regime, seja de acordo de leniência, seja de acordo de substitutivo, ele tem que ser modulado para evitar que haja aí um incentivo à infração. Não é possível deixar barato, esta solução de deixar barato sob a justificativa de que punir é um mal maior, ela tem um custo no longo prazo muito, muito, muito grande. E isso ocorre, talvez não pelo ângulo da punição, mas no setor financeiro, por conta daquela história de ficar socorrendo instituição que corre muito risco só por conta do risco de quebra geral do sistema. E o que se procurou fazer na legislação do sistema financeiro foi dar autoridade administrativa poderes de intervenção muito fortes para evitar o risco sistêmico, mas fazendo intervenção na entidade, a liquidação extrajudicial, a separação de ativos bons, de ativos ruins, medidas de intervenção extremamente fortes para impedir que uma medida de salvação geral do mercado acabasse se transformando em um ganho indevido do acionista. Isso realmente não pode ocorrer. Então, é claro que na construção de uma legislação a respeito de acordos, este elemento é vital. Portanto, é uma construção sofisticada que precisa encontrar o equilíbrio entre esses pontos. Outra provocação do Lucas é a respeito da questão da competição entre reguladores, como ele descreveu. A competição entre autoridades. Não só isso tem ocorrido no Brasil, tem ocorrido em vários lugares do mundo, a criação de legislações que se superpõem, dando competências para autoridades diversas, mais ou menos indefinidas, e essas autoridades correm para exercer essa competência, disputam o espaço, e a ideia é que, nessa disputa, acaba-se produzindo um resultado líquido bom. Isso é uma experiência que vem resultando muito ruim em muitas situações. É preciso dizer isso. Então, se discute, por exemplo, muito na União Europeia, o problema da acumulação de sanções. É um problema só aqui na matéria de contratação administrativa. Será que é possível que se aplique as sanções das várias legislações cumulativamente? Então, uma empresa, se tiver órgãos reguladores ou autoridades públicas bem dispostas, ela sofrerá múltiplas sanções? O caso da Samarco aqui mostrou um pouco, ainda não, claro que isso aqui está muito embrionário, mas, nos dias seguintes, o entusiasmo das autoridades que surgem de todo lado, Ministério Público Estadual, Federal, IBAMA, Autoridade Ambiental Municipal, Prefeitura, não sei o quê, uma disputa enlouquecida pelo anúncio de valores estratosféricos de multa ou de indenização. Evidentemente, isso não faz sentido, isso pode resultar em verdadeiros desastres. Infelizmente, aquilo foi um pouco de circo e se procurou uma solução por consenso, propondo ação judicial conjuntamente, tentando fazer acordo judicial, que é um caminho bem mais razoável. Então, é preciso colocar um freio a essa tendência, essa solução que foi se desenvolvendo, de criar legislações paralelas, autoridades paralelas e deixá-las competirem. O resultado pode ser desastroso. Em matéria de administração pública, quer dizer, de controle da administração pública, nós chegamos a um ponto que nós podemos dizer que é um ponto limite. A administração pública brasileira está numa situação muito difícil por conta da paulatina construção de sistemas paralelos de controle. Agora, falando de punição de autoridade administrativa, são possibilidades de punição judicial dos mais diferentes tipos, com mais diferentes tipos de ação, punição interna pela administração pública, pelo tribunal de contas, enfim, o resultado é que a administração pública brasileira está numa crise de decisão, o famoso apagão das canetas, ninguém quer decidir nada. Então, isso é um problema sério e o projeto de lei de modernização da lei em introdução ao direito brasileiro para lidar com isso, quer dizer, enfrentar essa questão. do ponto de vista mais específico das autoridades que têm poder para investigação e sanção em matéria de contratação administrativa, é preciso, é preciso, e o caso Lava Jato mostra isso, mas não é o único, é preciso que nós construamos soluções de coordenação. Mas é difícil construir essa solução, quer dizer, qual é a maneira razoável de fazer, como é operacional? Uma das coisas que nós podemos estudar, eu não fiz o projeto ainda, ainda, esse ainda foi meio, eu não fiz o projeto e nem tensiono fazê-lo, mas uma hipótese razoável é nós nos inspirarmos na recuperação judicial. O que é o problema da recuperação judicial? Nós temos uma competição entre credores e essa competição pode destruir a empresa e aí se criou um mecanismo de proteção da empresa contra a competição de credores. não é? Mas, evidentemente, com a participação do Poder Judiciário e do Ministério Público que participam do processo de recuperação judicial e dos credores. Ninguém imaginou fazer a recuperação judicial uma coisa diferente disso. Pois bem, nós temos que aplicar essa, nós podemos, aplicar esta mesma lógica ao caso de competição entre autoridades políticas. Nós podemos instaurar uma espécie de concordata, vai recuperando a expressão antiga, uma concordata anticorrupção, digamos, em casos de sanção administrativa. Isso é para paralisar uma avalanche de processos que levam a empresa à insolvência e que acabe inviabilizando até a ação entre as autoridades administrativas e, administrativas, Tribunal de Contas, etc., e as várias autoridades judiciais, concentrando a solução de um problema num processo, no caso da concordata, da recuperação judicial, que tem características muito particulares. O juiz não exerce uma função judicial típica, ele é uma espécie de mediador, mistura de mediador com juiz, quer dizer, algo bastante complexo. Essa experiência nós podemos aplicar aqui. Então, é uma das coisas que se pode construir para enfrentar o problema da coordenação. Não que deva ser sempre assim, mas deve, assim como o problema das dívidas, não se resolve com a recuperação judicial sempre. Mas nós temos que trabalhar nesta linha. E também na linha, agora chega ao ponto que o professor Mário mencionou, e também na linha de construir uma legislação equilibrada que não faça com que um caminho do acordo substitutivo destrua a delação, o acordo de leniência. Não é possível isso. E que foi, afinal de contas, o que fez, a meu ver, a medida provisória. Quer dizer, ela permitiu que a administração pública fizesse com o nome de acordo de leniência, coisas que são acordos substitutivos, tornou, inclusive, muito mais fácil para a autoridade administrativa fazer isto, e, portanto, retirou os incentivos para um verdadeiro acordo de leniência, para uma delação. e é natural que o Ministério Público iria se opor a isso. É evidente, há um risco muito sério nisso. Eu não posso deixar de fazer essa observação. O modo como a proposta de modificação da lei surgiu, no momento em que surgiu, das mãos de quem surgiu, justamente do governo federal, que está sendo, cujas autoridades máximas estão sendo investigadas por suposta participação nas irregularidades, é evidente que geraria ainda mais suspeita. Mas nem seria preciso isso. O conteúdo da medida mostra uma despreocupação em relação a essa questão do equilíbrio. E é fundamental ter equilíbrio. Mas me parece que nós temos que ter os dois instrumentos. Só que, para construir com equilíbrio esses dois instrumentos, nós temos que lidar bem com a questão institucional, da legitimidade institucional, construir uma relação entre as instituições, de modo que a autoridade administrativa, ao fazer acordos institutivos, não possa, ela, eventualmente, por ansiedade de resolver os problemas, ou até por estar comprometida na irregularidade, ela não acabe matando o caminho da colaboração. E aí, o caminho também da delação premiada, agora falando no sentido penal. Porque o Ministério Público se opôs, até o momento em que surgiu a Semida Provisória, vinha se opondo às propostas que tinham sido feitas, de acorleniência que estava em negociação na CGU, dizendo o que esse tipo de proposta se aceita, propiciaria, é um desestímulo à delação premiada dos executivos e acionistas. É isso que o Ministério Público está dizendo. Nós, claro, precisaríamos de mais elementos para avaliar com isenção esse tipo de avaliação. Mas é isso que o Ministério Público disse, disse pela imprensa. se as empresas fizerem acordos nesses termos, sem entregar novas provas e efetivas, e a Mida Provisória parece que estimula isso, elas, inclusive, deixam de ser um fator a dar apoio ou até pressionar os seus executivos para encerrar esse processo por meio de acordos de relação premiada na esfera penal. Então, tem essa repercussão também penal. Nós temos que conseguir equilibrar essas coisas e não é fácil. Agora, o que me preocupa e faz com que eu seja muito incisivo em relação a isso é que nós não estamos trabalhando nessa linha. Nós não estamos trabalhando nisso. O que se fez foi, em primeiro lugar, um começo de negociação para fazer acordos de leniência que se mostraram inviáveis e depois uma tentativa de facilitar acordos com essa Mida Provisória. Quer dizer, não foi para o caminho de enfrentar as verdadeiras dificuldades. E esse caminho não vai, evidentemente, produzir um resultado, eu creio que nem nesse caso concreto satisfatório. É difícil que saia um acordo. Se sair, a segurança jurídica será muito baixa. Mas, de qualquer modo, o avanço institucional não traz. Então, a nossa questão é para o futuro também. Só como sair dessa situação. Para terminar, já que estamos falando do futuro, nós temos a discussão sobre a gente que reformas são necessárias neste momento. Nós temos muitos lados, há muitos ramos a discussão sobre a melhoria da legislação e das organizações a respeito disso. No ano passado, eu tive a oportunidade de colaborar com o ministro Joaquim Levy na discussão ampla disso, sobre o que era possível fazer e o que seria a medida prioritária. E a conclusão que gerou o projeto de lei do anteprojeto, que o governo não apresentou no Congresso, do anteprojeto de lei da PPP+, era uma tentativa de enfrentar por um caminho para criar projetos especiais os vários desafios que estão envolvidos na imediata retomada dos investimentos em infraestrutura. E essa imediata supõe que nós consigamos fazer projetos, bons projetos, boas modelagens de concessões. Há tal empresa estatal, que foi tão criticada, até a editorial do Globo contra a proposta da empresa estatal, sem que eles tenham visto o projeto, porque eu não consigo entender como é que se pode criticar, sem saber para que serve a empresa proposta. Mas a proposta do anteprojeto da lei de PPP+, de criar uma empresa estatal, não é para que ela coordene as concessões, nem nada disso. É para que ela realize um trabalho que a experiência tem demonstrado que a administração não consegue realizar, por problemas de legislação e por problemas de organização interna. Que era o quê? Que é o quê? Conseguir coordenar a montagem de projetos. Não é depois as PPPs, a execução das PPPs, não é isso? É a montagem de projetos e liberação dos projetos das autoridades, inclusive ambientais. Como aí? Parecido com a empresa brasileira de projetos? Isso. A EBP, a Estruturadora Brasileira de Projetos. Então, a ideia é que a experiência da EBP, Estruturadora Brasileira de Projetos, no que ela teve de bem sucedido, quer dizer, conseguir cumprir esse papel que a administração pública não consegue cumprir bem, ela fosse transformada em algo permanente, corrigindo os problemas que a experiência concreta da EBP mostrou, mas sem perder aquilo que foi a qualidade, aumentando muito a transparência. Então, é esta a ideia. Agora, para a coordenação dos projetos, das outorgas e depois da execução, a proposta é diferente, é diferente de que isso continue suscitando as competências das autoridades que hoje existem, mas que, para esses projetos especiais, que precisam atrair grande confiança, se construísse uma nova estrutura institucional que é o Conselho Nacional do PPP, que seria formado pelos três ministros de Estado, que são sempre os da maior confiança do presidente da República, que são o ministro-chefe da Casa Civil, o momento é complexo, o da Fazenda e o do Planejamento, são sempre o coração da Administração Federal, e quatro conselheiros com mandato indicados ao presidente da República, por eles três, em conjunto, por unanimidade, com mandato e não submetido à aprovação do Parlamento, mas nomeado pela presidenta da República, exerceriam mandato e que cuidariam de manter a continuidade nas trocas dos ministros dos presidentes, nas trocas dos ministros da Casa Civil, sem ironia nenhuma, da Fazenda, do Planejamento, etc. Então, é uma estrutura complexa para tentar gerar confiança e continuidade. Mas, mais do que isso, terminando aqui, o que é central é reformar o regime das contratações públicas que tem gerado profunda insegurança jurídica. O Brasil, para conseguir alavancar rapidamente os investimentos em infraestrutura, tem que atrair empresas internacionais com urgência. As melhores empresas internacionais. E, com o regime atual, não é possível oferecer segurança jurídica, então, é preciso, mais uma vez, que nós aceitemos as empresas de segunda ou terceira linha ou que nós aceitemos um custo que elas vão acrescer pelo risco que nós podemos resumir em risco regulatório, que é imenso hoje no Brasil por conta da incrível arbitrariedade que se transformaram as relações entre poder público e particular, inclusive, não apenas porque o poder público pode ser arbitrar, mas o particular também pode ser. Grande parte dos problemas que nós temos é que as empresas concessionárias manipulam a execução do contrato. A autoridade é um pouco refém disso. E qual é o problema, qual é esse problema na competitividade? É que tem empresas especializadas para estarem ambientadas em um determinado país, elas são especializadas em lidar com esse risco ao menor custo possível. São sempre as empresas nacionais que são especializadas, inclusive, nas práticas ilícitas que forem necessárias. Uma empresa alemã, nem em português fala, evidentemente, não consegue lidar com esse risco da mesma forma. Então, o custo para lidar com o risco é muito mais alto do que da empresa nacional ou é proibitivo para ela e ela não vem. E é o que tem acontecido no Brasil. É o que tem acontecido. Então, nós temos que transformar o regime das concessões para eliminar as inseguranças jurídicas. E aí, as propostas envolveram várias coisas, redução de prazo de prescrição, introdução da arbitragem obrigatória e outros elementos para redução da diminuição das possibilidades de aditamento contratual, etc. Enfim, um conjunto de medidas bastante complexas para tentar permitir uma imediata retomada do investimento, atraindo as melhores empresas nacionais e internacionais, empresas nacionais que estão fora do setor de infraestrutura pública porque não sabem lidar com esse risco, não são especializados nisso. Mas, enfim, isso é algo para outra sessão também, o debate sobre infraestrutura, eu acho que envolve as outras reformas que não apenas a questão dos acordos aplicados em matéria de sanção administrativa. Bom, eu, pelo dia tal da hora, preciso encerrar. Queria agradecer a participação do professor Carlos Zair Sundfeld. Agradecer também a presença do professor Géssio Oliveira, que teve que se ausentar. das professoras Luciana Gross e Mariana Pargêner, que estavam aqui com a gente o tempo todo, professoras do programa, e chamar a atenção de vocês, não só para a próxima mesa, no dia 29 de abril, uma sexta-feira, no mesmo horário, dessa vez, um debate sobre a Constituição. Tem um debate grande hoje no Brasil, circulando se a Constituição ainda é sustentável, tem uma posição de uma pessoa, de outros economistas, é de avaliar que os custos da social-democracia brasileira estão excessivos versus uma discussão sobre os direitos e as necessidades inclusivas que permanecem importantes para o país. Então, é um debate hoje relevante para o país. E chamar a atenção de vocês para a nossa página do programa de mestrado em Direito de Desenvolvimento no nosso site. O nosso programa vai abrir a sua inscrição em abril, vai ter a inscrição de abril a agosto para o ano que vem. consiste em uma prova de conhecimentos a partir de uma literatura que a gente vai pré-estabelecer e uma prova de línguas e depois um exame de projeto de pesquisa. O programa concede bolsas a todos os alunos que tiverem dedicação integral, portanto, o programa é de graça, não tem custos. Os alunos têm alguns deles aqui, vocês podem conversar com eles. Eu sou suspeito para falar, mas tenho certeza que é um programa de excelência acadêmica. Então, até a próxima, um abraço. Obrigado.